Oi gente, meu nome é Elaine, eu sou auxiliar financeiro e minha expectativa para esse final de semana é... eu ainda não sei o que esperar, o que pensar, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Oi gente, esse foi o meu final de semana incrível, daqui eu tô levando a minha melhor versão, eu aprendi aqui e comigo mesma que eu posso ser quem eu quiser e conseguir o meu sucesso através disso, através de mim e da minha força. Pra vocês que estão aí do outro lado, venham, façam, acreditem que vocês também podem.